Como as mulheres antigamente descobriam que estavam grávidas usando sapo? Uaaaah! Como? Tua avó botava o sapo pra conversar com a perereca e ele que falava fofoca do tipo Amiga, não me diga. Ah, me conta essa fofoca. Ah, entendi, entendi. Foi uma serpente peçoenta, né? Ah, nossa, fulano de tal tá grávida, hein, cara? Ih, é a filha do dono da padaria, né? Cara, zoeira à parte. Esse é o canal Jovem Cientista. É um dos canais mais sérios que existe. É um grande amigo. E esse vídeo tá espetacular, cara. Esse é o canal Jovem Cientista. E você já parou pra pensar em como a sua avó descobria que tava grávida antes de existir aquele teste de farmácia? Cara, não, eu tenho que... É mais forte do que eu, Breno, desculpa. Mas é que a zoeira não pode ter fim, né, cara? Esse teste é um pouco exótico e bizarro, mas ele tem a mesma base científica dos testes de gravidez comprados hoje em dia na farmácia. Isso porque a urina de uma mulher que tá grávida contém um hormônio produzido pela placenta durante a gestação, chamado de HCG. Acontece que os cientistas perceberam que esse hormônio reagia também com o organismo de outros animais e que isso podia ser utilizado pra identificar a gravidez. E o que eles faziam? Levavam um sapo pro banheiro e mijavam em cima? Não, foi ali mais ou menos entre 1930 a 1960 que os laboratórios de análises clínicas coletavam a urina da mulher e injetavam nas costas de um sapo fêmea ou numa rã. Depois de umas 8 ou 12 horas, você já tinha resposta. Se esse anfíbio tivesse posto ovos, a gravidez estava confirmada. Se não botou nada, ela tá descartada e só levou uma mijada de graça. Mas... Ó, lembrando, tá? Que aí, nesse caso, não tem fecundação, não. É só um estímulo pra produção de óvulos. Então, óvulo é diferente de óvulos. Assim, ó. Óvulo, espermatozoide. Aí fecunda, forma a célula ovo ou zigoto. No caso ali, estimulou a produção de óvulos, entendeu? E assim eles começaram a perceber que dava pra ver se a mulher tava grávida ou não. Calma, que fazer com sapo já era um método mais avançado. Porque antes disso, eles faziam com coelhos. Camundongos, coelhos e ratos já enfrentaram a injeção de xixi em algum momento da história pra descobrir se uma mulher tava grávida ou não. Só que diferente dos coelhos, que são mamíferos e o óvulo fica dentro do seu corpo, os anfíbios liberam essas células reprodutivas pra fecundarem no ambiente. E com o tempo, acabou ficando mais econômico fazer com o sapo do que fazer com o coelho. Porque, né, o sapo bota o ovo pra fora e fica tudo bem. Já o coelho, eles tinham que dissecar pra ver o que tinha dentro e, mesmo assim, demorava semanas. E graças ao avanço dos testes de gravidez, hoje em dia você não precisa mais dar uma mijada num sapo pra descobrir se tá grávida ou não. Cara, pensa num vídeo espetacular, velho. Esse vídeo tá muito bom. Lembrando que todos os vídeos do canal do Jovem Cientista, né, o Breno, são vídeos altamente referenciados cientificamente. E, cara, é um dos poucos canais que eu digo assim, pode ir lá, pode assistir o vídeo, porque esse cara tem a referência do que ele tá falando. Esse cara não joga a carreira fora, nem dá palpite daquilo que ele não sabe. Porque ser biólogo é uma coisa muito, muito importante, tá, galera? É bom a gente começar a seguir as fontes corretas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí